Olá amigos, nesse vídeo falarei sobre o resultado da carteira Perspectiva no mês de janeiro de 2021. É uma carteira recomendada de 10 ações, revisada mensalmente. Eu sou o Douto Vera, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube e também aqui no aplicativo DV Invest, você pode justamente ter acesso a essa carteira. Vamos ao que interessa, falando primeiramente aqui do resultado do mês. Tivemos aí uma alta na carteira, uma valorização de 6,83%, Ibovespa terminou o mês apresentando aqui uma queda de 3,32% e consequentemente a carteira terminou batendo seu recorde em termos de diferença do desempenho dela para o Ibovespa. Ou seja, ficou 10,15% acima do Ibovespa, considerando, eu falo recorde, considerando os 31 meses de histórico da carteira. Ou seja, desde julho de 2018, esse foi o mês que ela terminou com a maior diferença em relação ao desempenho, em relação ao Ibovespa. Em 2021 é o mesmo valor aqui de janeiro, a gente está no primeiro mês. Nos últimos 12 meses, a carteira tem um desempenho de 30,46% contra 1,16% do Ibovespa, 29,3% acima do Ibovespa. Enfim, resultados é realmente muito forte, o resultado acumulado da carteira desde julho de 2018 já chega a 165,7%. Ibovespa 58,16%, a carteira está 107,53% acima do Ibovespa desde quando ela iniciou. Lembrando que isso aqui é uma carteira apenas com base, ou seja, avaliação dos ativos, das 100 ações que eu acompanho para chegar no filtro e bater lá nos 10 ações que vão compor a carteira, é somente baseada em análise técnica e minha especialização, ou seja, não olho mais para nada, nem notícia, nem fundamentos. Não que isso não seja relevante, mas não faz parte do meu perfil, não faz parte da minha metodologia de avaliação. A rentabilidade anualizada é 47,83%, Ibovespa 20,13% e aqui na diferença 27,7%. Então, é uma rentabilidade bem interessante. Tem como garantir rentabilidade para frente? Não, mas dentro do que eu costumo trabalhar, vou continuar focando em buscar uma rentabilidade melhor do que o Ibovespa. Em alguns meses isso não vai ser possível e nem também vai ser possível todos os meses se fechar positivo na carteira, isso é impossível, mas a gente vai tentar ter um desempenho de médio para longo prazo com essa carteira, ficando com a gestão ativa, monitorando ali todo o fechamento do mês, ver se ela tem um desempenho melhor do que o Ibovespa com o passar do tempo, como vem acontecendo e de forma bem ampla. Temos aqui esse gráfico que representa os ativos, o desempenho de cada ativo no mês. Quem se destacou no mês foi a BID11, novamente foi um destaque, mês passado já tinha sido um destaque também forte. 3% colaborando para, ela subiu mais, mas o que ela representou pela parcela que ela tinha na carteira, ela representou a evolução para a carteira de 3%. Aqui tivemos GNDi3 1,75, as três primeiras, 2,36% LWCA3, LocalWeb, e GNDi3 com 1,75%. O destaque negativo da carteira foi o Ziminas com 0,97%. Aqui está o gráfico histórico da carteira, desde quando ela começou, julho de 2018, o desempenho dos ativos aqui, dos ativos não da carteira, em relação ao Ibovespa, dá para ver aqui a queda do Ibovespa no mês e a carteira acelerando o seu movimento de subida, já ultrapassando aí os 160% de valor acumulado. E aqui o Ibovespa ainda dando uma patinada aqui na faixa um pouquinho abaixo ali dos 60%. Então, esse é o gráfico histórico da carteira, que você consegue fazer uma comparação melhor. E aqui é a curva normal da carteira. O que é essa curva normal para ver o desempenho médio ali da carteira? Ou seja, só para você ficar claro, isso aqui é uma divisão ali entre fechar negativo e fechar positivo. Então, significa dizer que quando a carteira fecha no... Quando o Ibovespa fecha no negativo, que é essa linha azul, ele está mais afastado dessa linha aqui do meio, significa dizer que a carteira tende a cair menos do que o Ibovespa quando o Ibovespa fecha em queda. Por exemplo, esse mês fechou em queda, a carteira subiu ainda. Então, o desempenho comum é... Quando o Ibovespa cai, ele costuma cair mais do que a carteira. A carteira tem um desempenho... Cai menos quando o Ibovespa cai. Então, está aqui. Quando o Ibovespa cai, a carteira geralmente cai menos. Só teve um mês. Só teve um mês. Na verdade, agora são 12 meses de queda. Esqueci de atualizar aqui. São 12 meses de queda. Dos 31 meses. 12 meses de queda para o Ibovespa. Apenas um mês que a carteira caiu mais que o Ibovespa. Apenas um mês. E aqui, quando a carteira... Quando o Ibovespa fecha positivo, em média, a carteira tem um desempenho superior ao Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe, em média, a carteira valoriza mais. Quando o Ibovespa sobe muito forte, que ali já beirando os 15%, é muito difícil de bater. Ou seja, dá para perceber que quanto o Ibovespa, que é essa linha azul, começa a subir mais. Ou seja, passando aqui dos 10%, fica mais difícil você ter um desempenho melhor do que o Ibovespa. Porque isso significa dizer que os principais ativos, ativos de maior peso, os bancos, principalmente, estão puxando o Ibovespa. Eu não vou ter todos os bancos dentro da carteira. Então, esse é o desempenho. Resumidamente, quando o Ibovespa cai, a carteira tende a cair menos. Quando o Ibovespa sobe, geralmente, a carteira sobe mais do que o Ibovespa. Então, isso é algo legal. E outro ponto importante a ser destacado é que tem um retorno médio superior ao Ibovespa. Ou seja, aqui está uma frequência maior de vezes de um retorno. O retorno médio da carteira está aqui. Ali, próximo dos 6%. E aconteceu mais vezes aqui. Mais vezes. Ou seja, na verdade, o retorno médio na faixa de 3,58% média mensal. Enquanto o Ibovespa, 1,91%. Então, nós temos aí um cenário bem favorável, positivo, de estatística em relação à carteira e o Ibovespa. E em termos de fechamentos acima, quantos meses fechou acima dos 31, 22? Isso representa 71% das vezes. Todas as vezes que conseguiu fechar acima, somando o quanto fechou acima, isso gerou ali 3,46% de retorno acima do Ibovespa, média. E todas as vezes que fechou abaixo, foram 9 vezes, 29% das vezes, caiu menos do que quando subiu, quando ficou acima. Ficou com 2,7% para trás em média do Ibovespa, quando ficou para trás. Enfim, de maneira geral, a carteira tem uma estatística muito boa. Está indo muito bem. Isso não é uma garantia para o futuro. Mas se você deseja acompanhar essa carteira de perto, seja para ir avaliando, você olhando ali os ativos que vão fazendo parte, tomar a decisão se vai ou não aderir à carteira, você pode instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, no seu desktop, em qualquer que seja o dispositivo aqui, serve para Android, serve para iOS. E ainda você tem lá a carteira de... Outras carteiras de carteira exponencial, que é uma carteira semanal. Você tem carteira de fundo imobiliário também, que já está até disponível. As duas carteiras já estão disponíveis aqui dentro do aplicativo. Você tem vídeos exclusivos, informações relevantes, recomendações de curto prazo, tudo dentro do aplicativo. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem lá dentro do aplicativo para mim. Um grande abraço e um excelente mês de fevereiro.